Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, vira agora pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem, eu quero ser feliz, viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim, ó meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem, eu quero ser feliz, viver pra ti. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim, ó meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir.